O que uma feira de artesanato na Zona Sul de São Paulo tem a ver com o Fusca, com o carro antigo? Vou te mostrar agora. Oferecimento Guedes e Miranda e BTF Seguros. O seguro do seu carro antigo. É isso mesmo. Eu vim até a Mega Artesanal, uma das maiores feiras de artesanato do Brasil, para mostrar e conhecer o Fusca Fuxico. Ele que viralizou recentemente nas redes. Todo mundo fez meme, um monte de coisa. E eu vou conversar com a Lucinha, que é a proprietária dele, está com ele há muito tempo e fez tudo isso aqui no Fusca Fuxico. Vamos conhecer. Eu sou apaixonada por Fusca. E já tive muitos. Eu não. O marido já teve muitos. Mas só que ele não permitia que eu fizesse o que eu quisesse, né? Era dele, paciência. Aí eu disse, um dia eu compro o meu. Como as condições financeiras não dava para eu comprar um Fusca pronto, eu comprei só a carcaça. Comprei o documento e fui fazendo isso. Passei, eu acho que quase quatro anos para terminar ele. E depois chegou a parte da pintura. Aí o dinheiro que o rapaz pediu para a pintura foi mais caro do que o Fusca todo. Aí eu disse, ora, se eu sei fazer crochê, peraí, eu vou fazer de crochê. Aí já fiz, eu digo, eu vou fazer para unir. O meu cartão de visita físico vai ser o crochê no Fusca. Aí comecei a confeccionar com restos que eu tinha. Com restos de coxa, com restos de blusa, com restos de saia. Aí fiz o primeiro. Aí quando eu fiz o primeiro, foi um impacto. E eu achava que o povo, aí uns me chamaram de louca. Aí a doida, tinha saído de uma depressão. Aí eu digo, meu Deus, será que eu estou doida mesmo? Mas aí deu certo. Aí a maioria aprovou. Aí quando ele ficou feio, quando ele ficou feio, rasguei todinho, tirei e fiz outra. Aí já foi fazendo melhorzinho. E essa última eu já fiz personalizada, fiz própria para ele. Me conta, que ano que ele é, Elis? 81. 81. E você está com ele faz quanto tempo? Eu acho que vai fazer 7 anos. Legal. E que cor que ele é originalmente? Ele é prata. Prata. Mas agora ele é fantasia. Ah, você mudou no documento. Mudei o documento. Que legal. Para poder rodar com ele tranquilo. Para poder rodar tranquilo. E você roda com ele? Rodo para todo canto. Legal. É o seu carro do dia? É meu carro do trabalho, dia a dia. Legal. Vou para todo canto, com toda satisfação. Apesar que ele não tenha ar-condicionado, mas eu nem ligo. Eu não sinto calor dentro dele. Pronto. Eu só sinto amor. É verdade. A gente no Fusca é isso. Eu costumo dizer, o pessoal fala, você tem 1,88m, você não fica desconfortável no Fusca? Não. Eu fico desconfortável no caso da minha mulher. Pronto. Isso mesmo. No Fusca eu vou feliz da vida. Agora, Lucinha, você falou da depressão. O Fuxico te ajudou em alguma coisa? Ajudou bastante. Totalmente. Hoje eu não tomo mais antidepressivo. Legal. Eu não tomo mais. E o crochê? Na sua vida faz desde pequena? Desde pequena. Já fiz de tudo. De tudo eu já fiz. Que coisa mais louca do crochê que você já fez? Ele. Foi ele. Legal. Ele foi inédito. Ele foi... Eu acho que ele ficou para a história do planeta. Não foi nem minha. Eu acho que é o único Fusca de crochê do mundo. Eu creio que sim. Não é? E ainda mais foi você que fez tudo. Você falou que essa última vez, você já encapou ele quantas vezes? Três. Três. A última foi personalizado para ele. Foi, foi para ele. Como foi a ideia? Veio vindo? Não, vem vindo. Vem vindo normalmente. Porque eu queria fazer ele todo de girassóis. Porque eu sou apaixonada. Mas aí depois eu digo, ele pode ficar só uma cor só e não dá. Ele tem que ficar colorido. Aí é assim. Mas eu ainda tenho paixão de fazer ele todo de girassóis. Legal. Vou ver se eu consigo. Então não é a última versão do Fuxico essa? Não, não. Vai ter. Aí quando eu tiver saúde, atendido e não me pegar, eu estou fazendo. Aí eu fui convidado aqui para a Mega. Legal. E eu estou aqui. Aí. Não sabia nunca que o Fuxico ia chegar em São Paulo. Nunca? Aonde você já foi para o Fuxico? Você é de que cidade? O lugar, eu sou de União dos Palmares, Alagoas. Alagoas. Ele veio de... Ele veio de Cegonha. Especial. Especial. Por que eu não vim? Porque eu não conhecia a estrada e também podia pegar um temporal e ele chegar feio. Exato. Aí ele veio de Cegonha. Mas quando eu puder, eu vou vir dirigindo. Aí sim. Eu vou passar acho que uns dois meses para chegar aqui. E outra, eu participo do clube de Fusca, viu? Da minha cidade. Olha lá. Eu sou a única mulher que participa. Mas estou feliz. Mas é isso aí. Está tudo certo. Aqui as meninas também têm cada vez mais vindo para o meio dos Fuscas. Isso é muito legal. Pronto. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Agora você falou da chuva. O pessoal tem medo aqui dos Fuscas normalmente de sair em dia de chuva com o Fusca. Você sai no dia de chuva com ele? Não, eu evito. Evito. Agora se eu sair e começar a chover, paciência. Paciência. Depois eu boto para enxugar. Eu boto no secador. E o que você mais tem sentido aqui na Mega das pessoas? Qual o sentimento? Ave Maria, de amor, muito amor. Pelo crochê, né? E pelo Fusca também. Também. Ave Maria. Porque o público normalmente aqui é feminino, né? Eu atingi os dois públicos, né? Sim. O do Fusca e do crochê. É isso. Apesar de que o público é feminino, mas estão amando. Foi até uma surpresa para mim. Porque eu achava que ia ser, sabe? Mas não. Foi um impacto. Eu vi na primeira vez que viralizou você e o Fuxico na internet, um monte de meme. Você chegou a ver algum? Gostou ou não gostou? Amei todos. Principalmente, não deixe seu carro na porta da avó. E está arriscado no outro dia chegar e encontrar ele assim. Assim, né? Não pode. Mandou encapar o banco. Vó, ajuda a encapar o banco. Fica assim. Já fica desse jeito. Você já é vó, Lucinha, não? Sou vó. Por 13ª vez. Olha só. E os netos? Eu tenho até um vídeo que eu botei 12 netos dentro dele. Aí saí contantil e iam para ver se eu tinha perdido algum. E os netos? Gostam do fuxico? Amo, amo, amo. Chega em casa pedindo para entrar no fuxico. De vez em quando eu dou uma voltinha com eles. É, vamos. Olha só. Até os pedais, Lucinha, você encapou com crochê. Foi. Olha lá. Porta-luva também. Todo cheio de crochê. Olha que coisa legal. Que leve eu. Que leve eu junto. Lucinha, esse banco já estava ou você colocou ele? Eu coloquei ele. Ele não tinha banco, não. Não tinha nada de banco. Não tinha, não. Você sabe que banco de carro que era, não? Você escolheu um... Esse era de... Meu Deus, como é que era o nome? Do Up, não? Não, não, não. Ele, o rapaz disse que era o melhor que adaptava para ele. Não tem problema. Mas eu estou procurando, eu ganhei um jogo agora do original e eu vou, quando eu voltar, vou colocar. E vai encapar de crochê. Encapar de crochê. Aí eu vou colocar. Posso abrir ele aqui atrás? Pode, pode. Porque esse toma muito espaço. Sim. Aí o dele não, já é apropriado, né? O espaço fica melhor. Alavanca. Tem no travão também. Aqui, alavanca, aqui de engate e no freio de mão. No freio de mão. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Olha, freio de mão também, encapado com crochê. Quanto tempo, Lucinha, você demorou para fazer? Sete meses. Só isso, menina. Olha a prazer dele. Menina, a gente leva nos funileiros, fica há anos. Ele passou três anos. É isso. A gente leva no funileiro, fica há anos. Vamos levar para você para encapar. Sim, é mais rápido. Olha aí. Mais rápido e fica mais bonito, colorido. Olha aqui, todos os detalhes no farol. O pessoal do Clube do Fusca me deu um presente. Fizeram a limpeza toda aqui do motor. Ah, que legal. Quando eu tirei a roupa dele agora, a velha, aí eles fizeram a limpeza geral, trocaram as mangueiras, fizeram a limpeza geral nele. Isso, o pessoal do lado da sua cidade. Me deram um presente de Maceió, do Clube do Fusca de Maceió. Aí me deram esse presente. Ai, que legal. Fizeram toda a limpeza dele. Olha só que bacana. O motor aqui. Eles amaram o Fuxico, aí eles disseram, vamos dar um presente a ele. Não tem como não armar o Fuxico. Legal. No porta-mala tem alguma coisa de crochê, não? Não, não, não. Os detalhes dele, né? Tudo que eu fiz de cada estilo, uma, porque dá a variedade. E aqui, lá botei as borboletinhas, que elas são as que sobrevoam nas flores. Sim. Ah, legal. Tem as flores, elas têm que estar juntas, né? É isso mesmo. É isso aí. E vou lhe mostrar a tampa do tanque. Vamos lá ver. Aí, onde é que você vê a tampa do tanque? É difícil de achar, hein, Lucinha? É difícil. Ela tá aqui, né? É isso mesmo. Mas é difícil. O frentista... Ah, lá, ó. O frentista acha, não? Você tem que... O bichinho é velhinho, tá vendo? É, mas... Tá vendo? Mas eu tenho muito carinho por ele. Tá certo. Quando eu puder, eu vou... O frentista acha fácil ou você tem que vir abrir? Não, não. Ele acha que é? Aqui. Aí eu digo, não, senhor. É isso. Pra não quebrar. E você colou, né, Lucinha? Colado. Você faz uma... Rola de contato. Uma carreira, não sei como é que chama, e depois cola. Não, eu fiz todo. Todo? Aí depois eu vou montando pra as cores se adequar, né? Pra não chocar. Sim. Ó, ó o detalhe, ó. Sim. Tá vendo? Da porta. Porque aí eu fiz. Pô, ele pegou 480 square. Ah, não. Quando é 200? 520 florzinhas pra dar os detalhes. Caramba. Eu fiz assim de florzinhas porque o square vem até aqui, aí não tinha como dar acabamento. Aham. Aí eu fiz o acabamento. Legal, Lucinha. Parabéns pelo Fuxico e pela sua história com ele. Parabéns. Obrigado. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Eu que fico feliz. Obrigado. E aí, o que você achou do Fusca Fuxico? Já conhecia? Já tinha visto ele aí nas redes? Alguém conhecia a história verdadeira do Fusca Fuxico também? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Tá bom? Você gostou do vídeo? Então deixa o seu like pra não perder mais nenhuma novidade e história como essa do Fusca Fuxico. Beleza? Ah, você não tá inscrito? Se inscreva, ative a notificação e até a próxima. Tchau!